Olá meninas, olá meninos, vamos de mais um pouquinho de campanha 8. Tô observando aqui que meu objetivo de vendas não está constando, vocês podem ver aqui. Eu achei isso um pouco estranho. E eu voltei pra mostrar um pouco pra vocês de mais um pouquinho de moda e casa. E vou deixar o último vídeo pra responder aos pedidos de vocês, às perguntas. Tem muita gente que pediu algumas coisas de vídeos que eu já gravei. Então, por último, eu vou responder aos inscritos, tá bom? Então, eu já mostrei infantil, coisas do lar. Então, vamos continuar aqui. Eu vou mostrar agora moda, biju. Tá? Vou ver o que eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas é mais ou menos isto. Então, nós temos aqui lingerie. Depois eu vou fazer uma busca das bolsas. Comprei esse organizador por R$6,79, então aqui ele tá caro. E são muitas páginas, hein? 16 páginas. Então, eu vou passar mais rapidinho. Qualquer dúvida, você dá uma pausa. E qualquer coisa também, deixa nos comentários aí que eu respondo. Não esquece de deixar um joinha pra mim, tá? Pra ajudar no canal. Eu gostei do preço dessa bolsa. Parece bem bonita. A calça também tá com preço bom. Óculos, ó. Gente, hoje é dia da minha caixinha da Avon chegar. Tomara que chegue. Agora de manhã. Será que eu pulei alguma página? Vou dar um stop pra olhar. Não pulei, tá certinho. Página 5 agora. Amém. Calçados, meia, inverno querendo chegar. A gente olha para meia, pelo menos eu olho meia e já penso no inverno. Se for um inverno com sol, eu gosto bastante, mas os dias nublados são cinzentos para mim. Página 10. São as faixas, calcinha, boxe. Porta documentos. Desconfio que esse porta documentos é o mesmo que eu devolvi. Eu vou até colocar ele no meu carrinho. Depois eu vou analisar. Chinelo flores. Tchau. 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 E ela já ia perder o pedido, o cadastro, mas também foram muitas campanhas que ela ficou sem passar pedido. Então, eu coloquei bastante coisa no cadastro dela pra segurar um pouco mais pra ela. A grenda aí, ó, da Ivete Sangalo, R$50,99, R$33,99. Eu achei bem bonitinhas. Então, tem dois vídeos pra fazer, uma no meu cadastro, um no meu cadastro, um no cadastro dela. Bom, chegamos aqui na última página de moda. Necessaire, porta maquiagem. As bolsas estão com preço bom. Camisete. Cheguei ao final. E eu não vou gravar muita coisa mais, não. Vou pegar um negócio aqui mais rápido e pra finalizar esse vídeo, tá? Então, moda, eu acho que eu já vou direto pra bijuteria e encerro esse vídeo. Depois eu gravo outro de bolsos, de... De óculos, de relógio, que vocês gostam. Então, vai repetir aqui o organizador. Parece que tá aqui. Vai ter mais coisas assim. Vai ter mais coisas assim. Tchau. 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 Estão ouvindo, né? Interior é uma benção. O leitinho, o pãozinho, tudo passa na sua porta. Leitinho fresco. Encerra esse vídeo por aqui, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau. Espero que vocês gostem.